Shalom, Shalom Henri, Shalom Hayot, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, comigo, Claudio Benia Roda e Shabbat Shalom a todos, vídeo vai ser postado no Shabbat, eu quero apresentar para vocês, antes de começar o vídeo há duas Kipas, duas Kipas que eu já terminei aqui para um cliente, uma é toda branca essa aqui ainda falta um acabamento aqui embaixo, mas só falta um detalhezinho é uma Kipa um pouco maior, que é uma Kipa maior, e tem essa aqui, a branca com uma mezuzah em cima, com uma mezuzah, com uma... achei que ficou bem bonito, não é mezuzah não, com uma... ah, me fugiu o nome agora, desse candelabro aqui, são Kipas um pouco maior, para quem gosta de Kipa aqueles modelos maiores, essas aqui são ideais, tampa o rosto, tampa bem a cabeça geralmente nós, sefaradis, usamos as Kipas um pouco maior, embora eu goste delas menores eu gosto mais dos modelos usados pelos Askenaz e Askenazin, essa aqui é um pouquinho maior ainda que aquela lá, então se alguém tiver interesse, também essa aqui dá para ser usada assim, para quem gosta, eu gosto de usar dessa maneira, bom, eu vou até ficar com ela, vamos acabar, vamos terminar o vídeo assim mesmo, aqui eu estava usando essa aqui, que é um pouco menor, é um modelo diferente um pouco, mas vamos ao vídeo, eu vou falar nesse vídeo eu vou ficar porque aqui eu estava mesmo, vamos embora, esse vídeo eu quero falar sobre Êxodo, um livro que eu estava lendo, conta a história de uma enfermeira e de um soldado israelense, um soldado judeu, o Ahri e a Kate, que é a enfermeira, eu vou fazer esse vídeo baseado em um comentário muito interessante que eu achei, participando desses dias no grupo, acho que muita gente viu um vídeo do Ministério de Israel, que é responsável pela diáspora de Israel, eles visitam outros países onde existem comunidades israeletas, comunidades judaicas, e eles ajudam na conversão, para quem quer voltar para Israel, esse tipo de coisa, e foi uma matéria bem interessante, eu achei bem legal, e eu compartilhei em algumas redes sociais, compartilhei no Whatsapp, que eu achei incrível, mas teve um Javi, que eu não vou falar o nome dele, porque pode ser que não queira ser citado, mas um Javi brasileiro, ele fez um comentário muito interessante, que muitos que estavam lá na que deu entrevista, eram pessoas que criam Yeshua, que criam que Yeshua é o Mashiach de Israel e das nações, e que negaram o Mashiach para supostamente serem aceitos, porque para você fazer a conversão lá em Israel hoje, você tem que negar o Mashiach, você tem que negar que Yeshua é o Mashiach, que o Mashiach ainda não veio, que ele vai vir, ou vai vir, então muitos que estavam lá, ele conhece, eu não vou citar o nome do Javi, pode ser que não queira ser citado, e esses negaram o Mashiach para poder serem aceitos. Trocando em palavras simplórias, trocaram o Mashiach por um pedaço de papel assinado por um rabino lá em Israel. Então aí eu pergunto, será que vale a pena um papel assinado por um rabino lá em Israel e trocar o Mashiach por este papel? Essa é a questão. Vou falar um pouco sobre esse livro, vou dizer a parte tão interessante. Esse livro aqui é um livro muito legal, esse aqui é o volume 2, tem o volume 1. O volume 1 é mais focado lá no holocausto, aqui eles estão voltando, e esse livro aqui conta a história da retomada da terra de Israel, do estado moderno de Israel. E muita gente fala que o estado moderno de Israel foi dado para os judeus, a ONU deu para Israel a terra, e simplesmente a ONU foi lá, deu uma canetada e eles ganharam a terra. Eu posso dizer que está longe disso, longe disso. Esse livro aqui é baseado numa história real, todas as histórias que estão aqui, existem fontes que podem ser pesquisadas, e eu posso dizer para vocês que não houve, não há condição daquela guerra ter sido ganha sem uma intervenção divina. Houve uma intervenção divina, porque eles não tinham armas, eles não tinham bala, eles não tinham generais, não tinham nada. Eram pessoas que os comandantes tinham 20 e poucos anos, 30 anos no máximo, contra os árabes tinham generais, que eram generais que lutaram na Segunda Guerra Mundial, pessoas altamente capacitadas e treinadas para a guerra. Israel não tinha nada, crianças de 12 anos já iam para a guerra, morreu muita criança, morreu muita mulher, morreu muito homem, muito sangue foi derramado para poder conquistar a terra de Israel. Esse livro existe, o PDF dele, para quem não tem ele impresso ou nunca eu vou falar, pesquisa no Google, o livro chama Éxodos de Leon Uris, aqui ó, leiam esse livro, eu recomendo muito que vocês leiam, dentro do livro tem muitas passagens, muitas passagens com referências bíblicas, nesse livro, não nesse livro, nessa história que está lendo, nesse livro, que foi a conquista de Canaã, a conquista da terra de Israel, muitas profecias se cumpriram ali. Muitas profecias. Eu posso dizer porque eu já li a Bíblia mais de uma vez, estou relendo novamente, pela terceira vez se não me engano, hoje com um olhar israelita, não com um olhar cristão, e muitas profecias se cumpriram aqui. Eu quero destacar uma, para ler com vocês, o exército que mais investiu homens e armas contra Israel, contra a independência do Estado de Israel, foi o Egito. E aqui, durante uma passagem, quando o Egito tentou invadir Israel, o Estado de Israel, e eles foram expulsos e passaram vergonha, uma profecia se cumpriu ali, e um dos rabinos na época mencionou. E a profecia diz assim, olha, O Senhor confundiu no meio deles um espírito de vertigem, e fizeram com que o Egito errasse em tudo, como um bêbado que se resolve, que revolve no seu vômito, e não aproveitará no Egito coisa alguma que se faça pela cabeça, ou pela coxa, ou pela paima, ou pelo junco. Neste dia ficarão os egípcios como mulheres, e pasmarão e temerão diante da mão do Senhor dos exércitos, e, não, que a moverá sobre eles. Então, essa profecia está em Isaías, ela se cumpriu naquele dia. Olha, prestem bem atenção nessa profecia, mais uma vez, por quê? Porque o Egito entrou com milhares de soldados, com armas, com tanques, tem depoimentos na internet aí falando sobre a guerra dos seis dias, e que na verdade não durou seis dias, a guerra durou anos, foi uma luta incrível para poder conquistar a terra de volta. Olha, então o Senhor confundiu no meio deles o espírito de diversidade, e fizeram com que os egípcios errassem em tudo, como um bêbado que se resolve em seu vômito, e não aproveitará no Egito coisa alguma que se faça pela cabeça, ou pela cauda, ou pela cima do pelo, do junco. Neste dia ficarão os egípcios como as mulheres, e pasmarão e temerão diante da mão do Senhor dos exércitos, que os moverá contra eles. Então essa profecia se cumpriu, lá durante o livro, que vocês vão ver, quem lê o livro, vai ver que eles ficaram confusos, erravam as estratégias, não conseguiam planejar um ataque, ficaram perdidos. Poucos, dezenas de judeus foram contra milhares de egípcios e milhares de judeus, de muçulmanos. Nesta guerra dos dois, dos seis dias, chamados seis dias, teve uma afronta lá, que eram duzentos mil judeus, contra um milhão e duzentos mil árabes, e acreditem vocês ou não, Israel ganhou a guerra. Então, para quem diz que a terra foi entregue a Israel, simplesmente por uma canetada da ONU, desconhece a história. Pois houve muito derramamento de sangue, e muita dor, muito sofrimento, muitas pessoas morreram, muitas crianças morreram, muitas pessoas morreram, não em vida, mas morreram na sua consciência, morreram nas suas esperanças, morreram na sua essência. Aqui eu não vou dar spoiler do livro, porque eu recomendo que vocês leiam, vale muito a pena. Quem lê, vai gostar. Tem um personagem que eu não vou citar o nome para não estragar. Ele não morreu na guerra, mas ele morreu por dentro. Ele perdeu amigos, ele perdeu família, ele perdeu amigos de infância, ele teve que matar pessoas que, nossa, foi muito difícil. E esse livro prova que Deus, que Idre Vavre, estava com eles, e foram tragos, foram buscados judeus do mundo inteiro naquela época, do Oriente, da América, da América do Sul, da Europa, da Ásia. Muitas profecias se cumpriram em 1948, tá? 1948, quando foi, entre aspas, fundado o Estado Moderno de Israel. Mas por que que eu quero linkar esse livro com as pessoas, com esse governo aí, que vem da diáspora de Israel, com as pessoas que negaram o Mashiach para uma assinatura de um rabino em Israel? Bom, veja bem. Aqui no livro vocês vão ver que os ortodoxos, quem lê o livro, os ortodoxos, eles não pegavam em armas. Então, Israel, os judeus, tinham um exército muito pequeno, não existia nenhum líder capacitado para poder destruí-los. Eram jovens, eram crianças, eram mulheres que nem eram soldadas, eram enfermeiras, eram professoras, não eram pessoas que estavam qualificadas para a guerra, e sim eram pessoas comuns, não eram soldados, não eram estrategistas. E os ortodoxos não pegavam em armas. Então, durante muitas vezes, eles não tinham ninguém. Só eles, muita coragem, muita determinação, muita vontade de ter uma terra para dizer que era sua. Uma terra para poder dizer, essa terra é minha, essa terra foi imitada. Lá em Bereshit 11.3, se não me engano, onde Idreba Berê fala para Abraham, que daria para ele aquela terra para sempre, e toda a sua descendência. Então, aquelas pessoas lutaram com todas as suas forças para recuperar a terra que eram deles. E os rabinos, os ortodoxos, não pegavam em armas. Então, muitas guerras, muitas batalhas, melhor dizendo, que eles estavam ali sem forças, cansados, sem dormir, sem comer, sem nada. Sem nada. Acredite ou não, os ortodoxos não pegaram em uma lança, não pegaram em 1.38, não pegaram um cartucho de bala para ajudar ninguém, porque eles não ajudaram ninguém. Então, se a terra hoje, se hoje Israel tem um lar para chamar de seu, uma terra sul, uma terra que é nossa, porque um dia nós iremos para lá, nós que somos também da Oliveira, graças a soldados, graças a mulheres, graças a crianças, graças a homens, não foi graças aos ortodoxos. Pois eles não lutaram, eles não defenderam aquela terra. Então, eles estão lá hoje, graças a pessoas comuns, graças a heróis verdadeiros, graças a homens, mulheres, enfermeiras, professoras, crianças, que deram a sua vida por aquela terra, não por ortodoxos. Então, esse livro aqui mostra que não vale a pena pessoas, esse livro, uma história mostra que não vale a pena pessoas trocarem uma chia que veio, que morreu, que sofreu, que deu a sua vida, para que nós pudéssemos nos enxertar novamente na Oliveira Verdadeira. Não por uma assinatura de um rabino. Eu vou fazer um vídeo em breve, já vou encerrar esse vídeo, está com 12 minutos, eu vou fazer um vídeo em breve, dizendo a qual judaísmo você quer pertencer. Porque existe muito preconceito no mundo do judaísmo, existe um antissemitismo muito grande, isso é muito lamentável, o antissemitismo, ele vai culpar Israel e os judeus por tudo. Os judeus não são santos, são pessoas comuns, tem erros, tem acertos, sim, existe preconceito, existe, existe coisa também forçada. Mas eu irei fazer um vídeo em breve, dizendo a qual judaísmo você quer pertencer. Para quem quer pertencer ao judaísmo, né? Aí eu vou dizer para você, estou com dois papéis aqui, mas são só papéis em branco, só para fazer uma analogia. Você quer pertencer ao judaísmo da Torá ou o judaísmo do Talmud? Porque o judaísmo rabinato dos rabinos é baseado no Talmud. Por exemplo, nós que cremos em Yeshua, se você é um judeu messiânico, o conselho de Israel não aceita você como um judeu. Eles vão dizer que você é tudo, menos um judeu. Mesmo você tendo todos os prequisitos para crer, para ser um judeu. Crer que o Eterno é um incorpóreo, indivisível, incalculável, imensurável. Que não existe Elohim fora dele, não existe Deus fora dele. No vídeo que eu vou fazer sobre qual judaísmo você quer pertencer, eu vou pautar todas as coisas que vocês vão ver. Mas esse vídeo, então, vai ficar por aqui. É uma recomendação de um livro. Baixem esse livro, existe os PDF de graça, baixem esse livro. Vejam que vocês vão... Quem defende que a ONU deu a terra para Israel, vai mudar de opinião, porque isso aqui é história, isso aqui é fato. É um livro baseado em fatos reais e podem ser comprovados. Porque a história comprova isso daqui. Então eu te digo, vale a pena trocar o Mashiach por uma assinatura de papel de uma pessoa que nem lutou por aquela terra? Ou você vai ficar com a assinatura daquele que assinou com sangue, daquele que morreu, que sofreu, que se humilhou por você, por mim, por todos nós? Eu deixo para você essa pergunta. Troca a assinatura de um pedaço de papel por alguém que nem lutou, que nem lutou, não pegou numa espada, não pegou numa arma para defender aquela terra. Se não fossem verdadeiros heróis, verdadeiros guerreiros e guerreiras e crianças guerreiras, aquela terra hoje seria de árabes. Ou estaria com os ingleses até hoje. Ou você vai ficar com a assinatura de uma pessoa, que se diz um rabino, que não lutou por aquela terra, como diz aqui no livro. Ou você vai ficar por aquele que derramou o seu sangue, que foi humilhado, para que você pudesse enxertar na oliveira. No vídeo que eu fizer a qual judaísmo você quer pertencer, eu vou mostrar com mais detalhes. Então, fiquem todos na Shalom, que Urua Kadosh seja sobre sua vida, muitas bênçãos, um Shabat maravilhoso, que nesse Shabat você reúna seus amigos, sua família. Medite na palavra do Eterno, dia e noite, no Shabat Moro Especial. Célebre, com alegria o Shabat.